Fala pessoal, é o Gustavo, e eu tenho inclusive mais um vídeo para o canal de Addons e Minecraft, se tu conhece ai Eu to vendo essa explosão aqui toda hora, é o que essa explosão mano? Tô vendo essa explosão aqui desde antes que começa a gravar, tá sujato? Bom, como você viu ai no titulo, eu vou trazer aqui para vocês o Addons do Ben 10 Força Alienígena do Gilead Gamer Eu sei que muita gente já trouxe esse Addons ontem, mas eu não pude gravar ontem Então eu trouxe hoje para vocês, tá? Bom, vamos tá começando aqui né, eu só vou ajeitar a visão aqui Bom, temos aqui ó, se eu clicar aqui nesse Omnitics aqui em cima Eu tenho que colocar, é meu Deus do céu Se colocar nesse Omnitics aqui em cima, vai ter informações sobre o Asus Informações, que é como conseguir o Addons, o que é ele Quéditos, aqui ó, o canal do Q2Gamer Aqui canal do cara que ajuda a remodelar gente, o Marcos Playgamer Aqui, aqui chegou de novo, novos aliens, novos sons, bugs corrigidos Vídeos de corpo e a demora de atualização Isso aqui é V2 tá gente, isso aqui é V2 Eu não lembro se eu trouxe um pra vocês Acho que não Ó, aqui de informações Contra o Azimuth e faça uma toca com ele Para conseguir o Omnitics desmontado Dica, ele aparece mais a noite Esse é o Omnitics principal do Ben 10 Todos os Omnitics tem um sistema de tempo Não precisa fazer nada Para descarregar Futuramente vou colocar um botão para descarregar Na hora que quiser Aqui o Crafting Esse Omnitics Esse Omnitics é uma cópia barata Do original, feito pelo Albido Aqui ó Tava explorando aqui o Azimuth Ah gente, tem uma coisa Ele adicionou um novo inimigo aqui Peguei a esmeralda aqui, toque esmeralda Ele também deixou, gente, um novo inimigo Que é o DNA ali Que a gente viu o desenho vai saber Que não tinha esse mob aqui na V1 Ele é tier mais gosma aí E se não me engano ele tem habilidade do gosma também De atravessar vidro ou algo parecido Não lembro Não lembro jeito Tem aqui o Azimuth ó, pequenininho Vão tá tocando com ele Deixa eu tirar mais um aqui Deixa eu tocar contigo Aí Não Azimuth Vem cá Aí ele é tier mais gosma aí ó Ele tá 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 tier mais gosma aí ó Ele batalha com o Azimuth que é o que é do bem É... 15 aqui ó Perdi vamos lá Não tem que pegar 2 Que eu ia fazer do Albido também Troquei, tá legal, tá de boa Vamos pegar o que é? Diamante Esmeralda Ferro Redstone Corante vermelho Cadê o corante? Cadê o corante? Cadê o corante? Crafts in table Acho que sobe Deixa eu ver Se eu não me engano é assim né É o que? É assim Como é que é? Redstone, Redstone e ferro tá Redstone, Redstone e ferro Ferro Ponto agora aí Agora o do Albido Não do Albido acho que é assim eu acho Aí Ponto fixe Vamos com o do bem primeiro Clica na terra Ó Lá no pulso Vai Ih gente bugou o Adams Gente bugou o Adams Espera aí um pouquinho Pronto cara Aqui é aqui um outro mundo Vamos com o Amity do bem Deixa eu botar aqui Pera aí Vamos lá Ó Segura na mão ó Vamos escolher o Alien vai Pera aí Tá aqui a modelagem do Amity Que eu quis testar pra vocês A modelagem ó Então tá aqui E такой ECO Fogo o Fato Almoçado Raya Jato Macacoque era essa A um A gosto também Viagem Agbo X A tope Duepo E Ar Oct Esse volta aqui gente Dais se você desliga o Amity Deixa euンドinho Tá Fala uma coisa Na V1 Faura sobre a Glory Na V1 Deixa eu ver o que tem Na V1 Tinha os clones Os clones do Eco-Eco Quando você batia neles Na sobrevivência Este atacava Agora não Agora ele não ataca mais Antes de este atacava, você batia na sobrevivência Agora ele não ataca mais Esse é o poderzinho Falta de poder, gente Você tem que pressionar Depois que você pressiona na tela com poder Dá pra saber só que você vai na mão que ele ativa os poderes A gente tá esperando Descarregar aqui Quero te mostrar uma ideagem pra vocês Uma ideagem do Alien Que Alien Tá Eu não lembro se mudou alguma coisa Eu não mostro como mudou Eu não mostro, gente E boto só uma nova habilidade nele Fogo Fato Eu não lembro se mudou alguma coisa da V1 Qualquer coisa eu até mostro Só que eu mostro ele pra vocês Assim mesmo Eu boto uma coisa do Alien Sabe, gente? Quando você bate assim, ó Quando você der um soco Você destoa Uma parede, ó E um soco Ih, olha lá Zombie Village Morre Eu não lembro de não mostrar o templão desse tamanho não, hein Alguém nem lembro de não mostrar o templão desse? Eu não lembro não Ele disse que na... Se eu não me engano Ele disse que na pessoa Eu vou botar pra ele ficar grande Se eu não me engano Eita, vocês vão montar Vamos mostrar o que eu faço pra vocês de qualquer jeito, né? Aqui o fogo Fato Vou modelagem dele, ó Deixa eu mostrar aqui Esse vídeo eu dou mais um pouquinho Por causa que eu tô mostrando todos os Aliens, tá? Vou modelagem dele aqui, ó Legal Temos aqui agora o fogo dele Aqui o fogo, né? Saca fogo Temos espinhos Que põe um monte de cacto Agora preciso procurar os cacto Que eu... Ah, nessa visão não dá não Pera aí Aqui os cactos, ó Você tá que ligado Tem a fruta explosiva agora, ó Que isso Temos aqui a raia já A raia já tá igual A raia tá igual a V1 Não dou nada Você corre pra ele voar Aí tem a elita E tem o laser Que explode também O lag Não dou nada da V1 Laser aqui, ó Tá Só esperar descarregar o mentirto agora Vai descarregar comigo no ar, quer ver? Ah Descarregou aqui, galera Agora vamos pro macaco aranha Agora eu consigo sair daqui Eu vou pra ele Ah, o zumbi vidro E com o zumbi vidro Porque eu já venho pra cá Agora eu não preciso sacar ele Tá Temos aqui o lançador de teia Lançar a teia Aqui, ó E agora a gente tem uma habilidade Que pode escalar a paredes Aqui, ó Isso que vai ser que eu tô usando É só você vir perto da paredes E agachar Você escala ela Pronto Esses aliens é a mesma coisa É a mesma coisa no albido Só que Claro que vermelho, né? Tá, espero descarregar de novo Vamos ver O zumbi carregou aqui Vamos para o gosman O gosman tem habilidade muito boa, gente O gosman tem habilidade muito legal Primeira coisa Ó, de uma sabe mudar a render primeiro Pera aí Ó, mudar a render aqui Três parentes também Ó, três parentes Ele agacha, gente, ó Agacha Passa por um bloco Vou tá normal Ele Modo voo Aí É só você olhar pra cima Ele sobe Olha pra baixo E ele desce Ó Tem Voltando na mão Deixa eu Deixa eu agora Fazer aqui Agribo Tá visando ele pra trás Por quê? Tem Tem aqui, ó Tem habilidade Que tem Que tem no gosman No gosman e no fiagem Só que é diferente Um pro outro Ele O gosman Ele consegue atravessar Cerca E painel de vidro O painel de vidro É o escudo em vila É tipo esse aqui, ó Que não é o bloco inteiro Então Você chega perto Agachar Viu? Não, ele não é só um bloco, não Ele passa Do tamanho dele Dois blocos de altura Ou talvez três Se ele tiver Tosse de De tamanho de bloco Tem Lançar gosman Que Quebra A gosman quebra bloco Dependendo do bloco, né? Porque eu lembro que no desenho, gente Na série Do alien force É As gosmas dele É meio que ácido Sei lá É o que eu vou Dessepimento de transformar de novo É bom, não dá pra estar Pro painel de vidro também, tá? Dessepimento de transformar de novo Aqui Com isso Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Não, foi Vamos voar Aí Aí Eita, lasqueira 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 Tá Vamos Vamos pra Agora O fiagem Esse vídeo é de uma Música Tá, gente Vamos ter a moderna Do fiagem de frente Aqui Não, minha pessoa não Aqui, ó Temos as abeizadas Ó Muito legal Temos o gelo Ele taca gelo Ele faz tipo um cubo de gelo Grandão Dependendo Dá até pra prender o inimigo Dependendo Porque às vezes eu não consigo prender Mas tem vezes que eu consigo prender Aí, gente Pra voar Você só corre E olha pra cima Aí olha pra baixo Pra você descer É o mesmo sistema do Do God Aqui, ó Deixa eu tentar Ver se ele dá pra prender Aí Não deu Assim que eu acertar Não deu pra acertar Tem mais uma coisa, gente Do fiagem Que É Ele consegue atravessar paredes Não E não é que nem o God Que atravessa só Meio bloco Será que pode chamar aqui do meio bloco Ele atravessa o bloco inteiro, ó Vem aqui, ó Agacha Passei Viu só Que é bem legal Ih, pega o porquinho Agora eu vou pegar o porquinho Agora eu vou pegar o porquinho Não pega o porquinho Aí Pega o porquinho Pega o porquinho Valeu, então Ah, por que sem parir em cima de mim Tá, tô esperando aqui Descarregar agora Tá, gente Bom, ganha Descarregou aqui Vamos pro costo, então Temos aqui agora O ar enchido é pro último Temos lá Só Pode ver aqui, ó Peraí Descarregar o porquinho A sobra dele aqui, gente, ó Mandeira Modelagem legal Tem a bio casco Que pra quem não sabe Os poderes deles É do cérebro dele, ó Ele abre Aí você ganha Eletricidade Que tá com raio Onde o negócio foi Onde atingir Aí você tá fechado de novo, ó Fecha Abre Fecha A A A Vai falar no seu rádio toda hora Tá, vamos tá esperando agora Que descarregar de novo Vou tá mostrando pra vocês Quem Boa de canhão Cromático E alien x Que falta Só que alien x Eu vou precisar de um outro item Aqui Aqui Vamos pra boa de canhão Ideias de bacana Via a bola Uma coisa muito legal, gente Quando você via a bola Ó A mulher da bola também, ó Você corre O negócio vai girando, ó Fica bem legal É Vamos tá esperando Descarregar de novo É só isso mesmo Que ele tem o bode que eu não tenho Na verdade é só isso mesmo Quem faz na série A única coisa dele É Vamos tá esperando Descarregar de novo, né Aí Aí Aqui Pronto, galera Tava botando aqui agora O cromático Eu acho que ele voa também, tá, gente Aqui, ó Nossa, não tinha dele voando Pra cima e pra baixo Que nem Não, não é pra cima e pra baixo, não É com elita Ele é com elita também Ele é com elita, tá É Temos aqui, gente Raio de energia Se você mantém pressionando Ah, explode Mas não quebra bloco, não Só explode Se você mantém pressionando É pra sair o som dele Tá Tem o campo de força, gente Quando eu testei o campo de força Da última vez Ele bugou, ó Pra mim o campo de força Tá bugando toda hora Não sei porquê É pra tá ouvido em volta dele Mas tá bugando toda hora Aí toda hora que eu tiro O campo de força Aí fica esse buracão aqui Pra mim tá bugando toda hora O campo de força Não sei porquê O único pra subir depois É um sacrifício Tá, eu vou esperar Descarregar então Ah, descarregou Vou só subir daqui E já volto, tá Pronto, gente Agora vamos para o Alien X No 2, 3 de punho Deixa eu tá ficando Que minha pessoa aqui Aqui, ó Tá vendo aqui o Pericles Da cena Conseguir controlar o Alien X Gente, a gente vai ter Que pegar as melas Se não me engano Se não me engano É Não 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 sei se eu estou certo, mano Pronto, agora sim Ó Preciso de 20 Pra pegar a permissão da cena E 40 Pra pegar a permissão do É plérico Não Bélicos Ah, sempre que eu tenho Que tem de plélicos É bélicos Tem de plélicos Nossa, eu entendi Os nomes tudo errados Gente, cruz Quero, menino Aqui tem de acordo, tá Caso você quiser sair daqui Não ver o Alien X Aparece que você Contra o Alien X Gente, eu tenho que pegar aqui, ó Cafitar a permissão Com todos os Alien X Lembrando Não dá pra cafitar Nos de cima Nos quadrados de cima Só nos de baixo, tá Avisando já Você vem aí Hum, veio o Alien X agora Posso voar também Vou der Estema de Elita também, tá, gente Vou der Estema de Elita A modelagem do Alien X aqui Vou estar mostrando pra vocês Uma coisa, gente Você deve pensar A Alien X deve ser fortão Não sei o que Não sei o que lá Ele é anti-aspas Ele é anti-aspas Por quê? Ele tem fogo Ele tem o raio de energia Ele tem a Tia Laser Mas aí que tá Ele não tem Ele tem vida extra Mas ele não tem resistência Ele não tem resistência O que devia ser Porque ele é indestrutível Então, eu sei Não tem nem o desenho E ele não tem super-força Ele não tem Ah, mas aí talvez ele tenha Ele talvez ele tenha força Talvez ele tenha sim Ele tem super-força Sim Ele tem super-força Só que ele não tem A super-força absurda Que mataria um player E um hit Um player talvez um hit Mas não que mataria Qualquer bicho em hit É... Ele não tem força Ele mataria Qualquer bicho em hit E nem resistência aqui Deixa ele indestrutível Essa que é Essa que é a desvantagem Bom, vamos tá mencionando aqui O albido então O albido só mudou uma coisa só Gente, no albido Os aliens são Entre todos os aliens iguais Todos os aliens até o gosma Depois do gosma Ah não, vai até o atópode Todos os aliens são iguais Até o atópode Mas aí ele não tem o alien x Não tem o bola de canhão E não tem o comático Ele tem o acelerado Que quando você Põe a peça do evento Pra correr Ele literalmente corre Ele fica rapidão Que é bem legal E ele é vermelho Todos os aliens dele É vermelho Em vez de verde No caso a militares e o olho O resto acho que não muda não Se não me engano É, mas então gente Eu acho que foi o Adon Esse foi o Adon Espero que não tenha inscritura De mostrar nada Pra vocês o Adon É, se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o like É isso aí gente Valeu Fui Tchau Vamos cair no buraco de novo